Pra fora! Perde! Veja de novo, olha só. Olhou pro canto direito, bateu no canto direito e passou limpa, sem nenhum toque. Direto pra fora. Nicholas que havia perdido o perote na final da Copa Verde 2019. E essa visão de videogame aí pra você. Pavani! Vem pra bola! Pé direito, Pavani! Gol! João, um verdadeiro golaço, né? Aquele pênalti super bem cobrado que basicamente tira totalmente a chance aí do goleiro fazer a defesa. João Vieira vai cobrar pelo País Sanduí. Novamente a gente vê aí o palácio do Pavani. Jogador que esteve da Chapecoense ano passado jogando a Série B. João Vieira Tem que fazer! Marcelo Ranjão no meio do gol. Autorizado! Vem João Vieira. Pé direito, João Vieira! Gol do País Sanduí! Com qualidade! Deslocando o goleiro, bola pro lado, goleiro pro outro. Abre o placar pelo País Sanduí. Mudou a batida, o João Vieira é um jogador que costuma esperar a decisão do goleiro. Vai lento pra bola, dessa vez foi o mais decidido. Tirou do Marcelo Rangel. Ele que já havia acertado uma cobrança na final da Copa Verde de 2022. Silas! Cobrança aí do João Vieira, de qualidade, paciência e tranquilidade no momento de finalizar e ir pro gol. Silas vai pra cobrança. Entrou no segundo tempo. Deu uma bola primorosa pro Ronald. Fazer o gol, mas acabou perdendo. Tem a chance de deixar o seu. Silas! Toma muita distância. Partiu o Silas na trave! Perde o pênalti, Silas! Vem João, bola na trave, não altera o placar. Veja só. Teve a mesma escolha do Pavane. Chute forte no meio alto, mas carimbou a trave. O travessão tá balançando até agora. Tá empatado o jogo. Um a um. Juan Ribeiro. Vamos para a terceira série de cobranças. Juan Ribeiro. Ganhando espaço na equipe picolô. Artilheiro da Copinha no ano passado pelo Palmeiras. Tá emprestado ao País Sandu. Tem que fazer. Marcelo Ranjão no meio do gol. Juan Ribeiro. O gol do País Sandu. Passa a frente no placar da equipe picolô. E mais um no meio, hein? Pênalti de segurança do Juan Ribeiro. País Sandu pela primeira vez em vantagem nas cobranças de pênalti. Foi um pênalti de segurança. Porém, olha o que o Marcelo Ranjão fez. Foi no canto certo. Mas chegou um pouquinho ali atrás. Deixou a perna aí o Marcelo Ranjão. E agora, Ícaro bate pelo Remo. Ele que ficou conhecido no início da temporada por ser o cobrador de pênaltis oficial do Clube do Remo. Tem a responsabilidade de empatar tudo de novo. Dois a um para o País Sandu. Tem o Ícaro. Pé direito, o Ícaro. Gol do Leão. Empata tudo o Ícaro. Dois a dois. O Ícaro, que como você falou, João, foi batedor oficial de pênaltis do Remo na temporada passada por algum período. E não perdeu nenhuma cobrança. Inclusive, ele foi um dos cobradores do Remo na semifinal do Copa Vente na temporada passada. E também fez um gol. Jean Dias vai pra bola. Quando a gente viu aí novamente o Ícaro. Uma marra ainda abrindo os braços, tirando aquela onda. Já tirou aí o peso das costas. Fez o dele. Jean Dias. Vem Jean Dias pelo País Sandu. Não toma muita distância o Jean, hein? Vai com o pé direito o Jean. Pra colocar de novo o País Sandu à frente. Jean! Gol do País Sandu! Três a dois. Tem gente que não gosta de jogador que toma distância assim. Tão curto da bola. Mas bateu forte no canto, girando o corpo. Bola pro lado, goleiro pro outro. Três a dois, País Sandu. A melhor cobrança do País Sandu. Chute alto, forte. Bem no canto contrário do Marcelo Rangel. Pelo Remo. Pelo Remo, Felipinho. Tantos clássicos, não já disputou pela base o Felipinho. Agora, no maior palco do futebol para esse. A responsabilidade é dele. Felipinho. Destaque do time azulino nesse início de ano. Ele contra o Diogo Silva. Felipinho. Gol do Remo. Tudo igual. Três a três. Que qualidade do garoto, hein? Qualidade, muita tranquilidade. Esperou a decisão do Diogo Silva e tocou no canto contrário do goleiro do País Sandu. Primeiro pênalti cobrado aí pelo Clube do Remo de forma rasteira, né? Verdade. Quem tentou, tentou forte. Sempre no alto. E agora, o Felipinho empata o jogo novamente. Val Soares. Um paraense que está pela primeira vez vestindo uma camisa no estado do Pará. Natural de Tailândia. Vai para a cobrança. Tem a responsabilidade. Ele contra o Marcelo Rangel. No duelo. Vamos ver quem é mais rápido. Val Soares. Pé direito. Gol do País Sandu. Val Soares. 4 a 3. Cobrança muito parecida contra o do Jean Dias. Chute forte, meia altura. Sem chance para o Marcelo Rangel, que não acertou o canto novamente. Até agora, nada dos goleiros, hein? E é a última série de cobranças, hein? É a última série de cobranças. E Jaderson vai cobrar pelo Clube do Rame. A gente vê aí o Val Soares fazendo sinal de silêncio para a torcida azulina. É o pênalti derradeiro. Se fizer, vamos para as alternadas. Se perder, acabou. Jaderson. Vai com o pé esquerdo. Jaderson bateu. Jaderson. Silva. O País Sandu vai à final da Copa Verde. Jaderson. 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 Bateu cruzado, Thiago. Espalmou com a mão direita. Bateu na travessão com muito drama. E assim como no ano passado, o País Sandu leva a menor dos pênaltis. E o País Sandu vai à final da Copa Verde. O maior campeão da competição vai defender o seu título. Bateu cruzado, Thiago.